Hugo, o resultado do exame ficou pronto. Acabei de saber, você precisa ir até o laboratório. Tá bom. Você acha que eles vão entregar esse exame pra mim? Claro que vão, Hugo. O seu exame de paternidade tá incluído, seu nome tá lá. Vai. Ok. Eu vou. Pelo amor de Deus, você tem certeza que eles vão entregar esse exame pra mim? Claro, Hugo, vai, pelo amor de Deus. Olha, torce pra mim, tá? Mas afinal, torcer pra quê, Hugo? Pro filho ser seu ou não ser seu? Bem, torce pra que o exame seja bom pra todo mundo. Ô, Broadway, o que tem aí de bom e barato pra gente dividir, hein? Baguete seca, certo? Ah, Broadway, fala sério, vai. A gente tá com fome e sem grana. Bom, vocês tão com fome, né? Tão. Bom, vocês tão sem grana. Tão. Acho que a gente não tem nada, não. Tão. É. Bom, olha aí, mocota. Pede ele pra fazer um rango pra vocês. Ah, tá. Aí, mocotó. Dá pra botar o rango das garotas aqui na tua conta? Claro. Eu dependo de todo o cavaleiro, né? Fala sério, né, mocotó? Ué, tô falando. Vocês podem pedir. A gente pode pedir o que a gente quiser? Claro. Vou falar. Ah, então dá licença que eu tô verde, gente. Eu quero um Paulista Expresso, que é um vegetariano. Calma. Aí, Paulista. Ai, meu jeito que dupla pra mim. Eu vou me dar um super-prote. Olha, o garoto, você pode pôr tudo isso na minha ponta, tá bom? Espera. Vai pra para lá, Paulista. Ô, Pató, você desfaz a minha curiosidade. Você tá bancando tudo isso, assim, pras meninas, porque é seu aniversário hoje? Não, é puro cavaleirismo. Já que eu não posso pagar jantares, comprar presentes e encher de rosas a mulher que eu amo, eu resolvi fazer essa gentileza pra vocês. Não, peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Ô, Magotão, você tá querendo dizer que você tá afim de alguém? Afim? Não, não, eu tô apaixonado. Só que, infelizmente, eu tive que me separar dela. Ela agora tá bem longe daqui. Eu tô sofrendo. Bastante com isso. Ai, que lindo, Magotó. Nossa, eu sempre achei que você era uma galinha. Uma galinha? Não, eu sou um ser humano. Gente, impressionante como as pessoas mudam, né? A gente julga elas tão diferentes. Mas quem é essa garota? O nome dela é Beatriz, olha. Olha, peraí. Nossa, que linda. Então foi essa que roubou seu coração? Roubou e aprisionou, né? E agora ele tá trancado. Bem longe daqui. Mas quem sabe um dia o amor da minha vida não vem pro Rio e traz o meu sorriso de volta, né? É, 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 Mocota. Não fica assim não, vai. Ela vem aqui, sim. É. A gente tem certeza. Ela vai voltar. Isso. Tomara. Olha, gente, muito obrigado pela força. Vocês me desculpem de eu ter me emocionado. É porque eu sempre fico assim quando eu falo na Beatriz, sabe? Agora vocês me dão licença que eu tenho que estudar. Desculpa o incômodo, tá bom? Com licença. Tchau, tá? Gente, Mocota tá muito mudada, né? Não, gente, tô chocada. Eu nunca vi nada parecido. Tchau.